Musgo esfagno, suculenta e reciclagem. Vamos fazer uma combinação? Você está no canal Alma em Flor e o meu nome é Grazi Bittencourt. Bom, quero montar um arranjinho para a gente começar ou continuar ou aumentar os cuidados com a natureza. Então eu vou reciclar embalagem de ovo. Sabe aquela embalagem plástica que vem 10 ovos que a gente compra nos supermercados? Pois é essa embalagem que eu vou reciclar utilizando estacas de suculentas. Então embalagem de ovo, estaca de suculenta e musgo esfagno molhado. São apenas, são praticamente 3 ingredientes porque além desses eu vou precisar de um adubo de liberação lenta. Pode ser o osmocote como pode ser o basacote. Grazi, eu não tenho isso. Tem algum outro adubo que eu posso utilizar? Tá? Tem. Você pode utilizar, misturar com o esfagno numa proporção 50-50, humus de minhoca. Beleza? Mas eu vou fazer só com o musgo esfagno porque eu quero ver a mescla de cores que vai criar aqui dentro dessa vasilha plástica transparente. Então, vamos lá. A gente vai começar esse trabalho? Bom, primeira coisa, vocês precisam fazer estacas das suculentas que vocês desejam utilizar. Eu aqui estou utilizando estacas de suculentas de sol pleno. Poderia utilizar estacas de suculentas de sombra iluminada? Poderia sim. Desde que ou é tudo sombra ou é tudo sol pleno, para não dar BO no arranjo, combinado? Se você não sabe identificar suculentas de sol pleno, eu vou deixar aqui nos cards para vocês o vídeo onde eu mostro mais de 10 gêneros de suculentas de sol pleno. E vou deixar também nos cards o meu vídeo de mais de 30 suculentas identificadas de sombra, para que vocês possam escolher se vocês vão fazer com suculentas de sol pleno ou suculentas de sombra iluminada. Qual é o primeiro passo que a gente vai fazer nesse arranjo? Primeiro, colocar, preencher a nossa vasilha de ovo, a nossa vasilha plástica de ovo com musgo esfagno molhado. É importante que ela esteja toda furadinha e para furar, basta utilizar um prego quente, aquecer um prego na chama do fogão, na boca do fogão, ou usar ferro de solda para fazer os furos. Aqui, deste lado, ficarão as estacas, aqui vai ser como se fosse o furo de drenagem do vaso. Então, eu aqui já tenho um pouco de esfagno molhado, eu vou simplesmente encaixar esse esfagno aqui. Por mais que a gente faça compactação do esfagno, ele não fica totalmente compactado. E eu vou mostrar para vocês uma suculenta que eu estou cultivando há quase um ano, acho que vai dar para ver aqui na etiquetinha, a data dessa equeveria que eu estou cultivando exclusivamente no esfagno. Então, olha, aqui é puro musgo esfagno, não tem mais nada. Tem folha seca que é do próprio esfagno, que vem misturado, mas ó, puro musgo esfagno. Não tem nada, nada, nada de terra. E aí, para adubação, eu estou usando o basacote, que é um adubo de liberação lenta. Tá? Então, a gente vai fazer esse mesmo processo aqui, cultivar dessa mesma forma. O esfagno é maravilhoso para a gente enraizar a estaca. Então, eu vou fazer uma caminha aqui com o musgo esfagno. Sem medo. E vou colocar já o meu basacote, porque vai ser a nutrição que a minha planta vai ter. Vou espalhar, assim, umas bolinhas, olha. Toda vez que houver rega, vai ser liberado no esfagno os nutrientes. E as raízes vão absorver esses nutrientes lentamente. Agora, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu acho que aqui eu tenho pouco esfagno pronto, então eu vou trazer esse esfagno para cá e essa água para cá, para continuar. Enquanto eu preencho a estas casinhas, eu quero te fazer um convite para conhecer o meu novo canal. Eu já tenho esse canal, Alma e Flor. Tenho o canal Pelos Ibicos by Grazi Bittencourt, que é onde eu mostro os meus pets. E eu criei o meu terceiro canal, porque muita gente tem me perguntado. Grazi, você emagreceu muito ano passado. Como você fez isso e o que você faz para manter o peso? É uma nova fase da minha vida. Estou apaixonada pelos resultados. E eu criei esse canal para mostrar para vocês esse cotidiano alimentar, o que eu faço no meu dia a dia, como eu trabalho a minha autoestima. Então, se você quer conhecer, o canal chama-se Magra Pra Sempre. E eu vou deixar aqui nos cards o primeiro vídeo do canal, onde eu estou falando a respeito de autoestima. Lá você vai encontrar receitas low carb, receitas sem glúten, receitas sem lactose, receitas cetogênicas. Para você que quer uma alimentação saudável e tem dificuldade em emagrecer e manter o peso. Então, Magra Pra Sempre veio para te ajudar. Então, olha, eu estou enchendo as trouxinhas aqui com o musgo esfagno. E depois a gente vai encaixar as estacas com ele fechado. As estacas não vão ficar em contato direto com o adubo. Então, agora eu simplesmente vou fechar. Vou tirar aqui, encaixar direitinho para poder fechar. E agora, com o auxílio de um pincel para fazer o buraquinho, eu vou encaixar as minhas estacas e vou falando o nome das suculentas de sol pleno que eu sei para vocês, tá? As suculentas, as estacas vão enraizar no musgo esfagno. Acho que essa daqui está muito grossa, não vou conseguir encaixar, mas as outras sim. Então, eu vou colocar. Essa daqui é o Graptopetalum Pentandrum Superbum. Vou colocar ela numa ponta. Vou dar uma... Vamos ver se eu consigo aqui. Não, acho que essa daqui está muito... Ela está super grossa. É nesse daqui que vai caber. Então, encaixei. Vou encaixar de lado. Essa aqui é a única que eu não sei o nome. Que é uma Graptoveria, mas eu não lembro o nome dela. Vou pôr aqui do lado. Vai dar uma empurrada de leve no esfagno, mas não tem problema. A Black Prince... Opa, tem um basacote aqui. A Equeveria Black Prince é a próxima. Encaixar ela aqui. A Equeveria não é a Melaco. É a prima da Melaco. Eu vou lembrar o nome. Se eu não lembrar o nome para falar no vídeo, eu deixo na descrição. Vou encaixar aqui. Esse aqui, o buraquinho está muito largo para ela. Vamos colocar a Milk Away. Graptoveria Milk Away. Vou encaixar aqui. Está mais firme. A Melaco, acho que cabe aqui. Não é a Melaco, é a outra. Então, olha como está ficando. Por enquanto. Agora eu vou... Bom, deixa assim. Essa grandona, eu vou colocar aqui nessa ponta. Essa daqui é a Equeveria Falsa Núbia ou a Equeveria Prateada. Vou encaixar aqui. Aqui eu tenho Graptopetalum Fantome e Equeveria White Gilva. Elas são super parecidas. Eu sei identificar porque eu comprei identificada. Então, essa eu vou colocar aqui. Aqui no meio, vou colocar a Sedeveria Letizia. Entre as duas. Aqui é o único Sedum que eu tenho, que é o Clavatum. Vou colocar exatamente aqui. E a Equeveria White Gilva sem basacote. Eu vou colocar aqui na pontinha. O meu arranjinho ficou desta forma. Ele já está com adubo. A gente, existe um espaço criado entre a Roseta e o Esfagno. O Esfagno, por mais que fique compactado, ele ainda tem ar entre as folhas dele, né? Por mais que a gente compacte, sempre tem um arzinho. Então, ele não gera apodrecimento. E a rega, a gente vai fazer sempre pelos buraquinhos que existem no arranjo, ok? É uma rega que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas é um arranjinho que eu acho que vale super a pena. Por que eu não quis colocar nesse arranjinho, humus de minhoca? Porque eu quero manter a cor do Esfagno, que vai variar em tons de verde e o próprio creme dele. Eu acho que vai criar um colorido bonito aqui nesse fundo. Então, eu vou ter aqui para cima todas as minhas rosetas que estão bem coloridas para serem cultivadas no sol pleno. E aqui eu vou ter o colorido que vai variar do verde com o creme do Esfagno. Então, e a gente vai ver as raízes passando por todo esse plástico transparente. Com o tempo vai ficar muito bonito. Vou cultivar no tempo, sim. Como é difícil entrar água aqui dentro, não vai dar problema. Eu vou ter que fazer a rega manualmente por esses espaços, como eu falei para vocês. Combinado? Então, agora a gente vai acompanhar o desenvolvimento desse arranjo aqui nos vídeos de cotidiano que eu faço no canal. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like. Está chegando hoje. Seja muito bem-vindo. Aproveita, clica no botão de inscrição. Ativa a sinetinha para receber a notificação dos meus vídeos. E não esqueça de conhecer o meu canal Magra para Sempre, para você receber as minhas receitas e saber como eu faço o meu dia a dia para me manter em forma. Um super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!